É muito ruim ser popular? Eu acho que tem um lado bom e um lado ruim, de tudo. Mas eu acho que o lado bom é bem maior. Porque, por exemplo, as pessoas te cumprimentam sempre que você passa. Quando você tá triste, a pessoa fala, ah, bom dia, que não sei o que, do nada. E você fica, tipo, bom dia, entendeu? É umas coisas, assim, bem aleatórias. Mas eu gosto, meus amigos me tratam normal, igual todo mundo. Eu acho que sempre tem aquele lá que é bem interesseiro, sabe? Mas quando a gente tá nesse meio, a gente já conhece esse povo. Então, já vamos falar dos interesseiros. Já se aproximaram muito de você, mas amigas ou amigos? Ou os meninos que falam, tipo assim, vou namorar com ela, vou cantar ela pra ficar e me destacar? Ai, tem de tudo, né? Eu acho que o mundo tem umas pessoas que são muito mal intencionadas e tudo mais. Entendi. Mas eu acho que é mais menino, né? Eu acho que elas sempre tentam, sabe, tirar proveito. Aí tem umas que falam assim, ah, tira uma foto comigo. Aí coloca lá, fala assim, ah, vão ganhar seguidor aqui, não sei o que. Mas eu acho que as pessoas têm que ter uma mente focada. Que quando você, por exemplo, eu conquistei os meus seguidores. Eu não ganho assim, sabe, de mão beijada. Então eu acho que as pessoas têm que começar a pensar em tudo. Entendi. Ao invés de só tentar tirar as coisas dos outros, sabe? Eu acho isso bem chato. Tá, mas você já perdeu muita amizade por causa disso. Não, com certeza. É normal, assim, as amizades que eu tenho são aquelas que eu sei que eu posso confiar. Eu posso contar, tipo, os amigos de verdade que eu tenho, assim, de coração. Eu posso dar palma das minhas mãos. Então são poucos, assim, que eu posso considerar um irmão, sabe? Entendi.